Morre outro opositor na Rússia e o mundo olha para quem? Para Putin. Depois eu preciso falar de uma entrevista que ele deu aqui para o americano e que ele ficava olhando o americano. O cara fazendo entrevista, ele ficava olhando assim. O cara começou a ficar me olhando. Ah, ai, o que que tem aí? Reinaldo, um dos principais opositores do presidente russo, Vladimir Putin, Alexei Navalny, morreu hoje, informou o serviço penitenciário de Amalo Nenets, na região ática da Rússia, onde ele cumpriu a pena. Provavelmente não é assim que fala, né? A causa da morte não foi informada. Eu noto que ele é um pouco um sotaque do sul de Moscou, mas é bom, é bom, é bom. A causa da morte não foi informada. O governo russo disse que não tem nenhuma informação a respeito. O serviço penitenciário federal disse em comunicado que Navalny perdeu a consciência durante uma caminhada e passou mal. Segundo a agência russa TASS, o hospital que o atendeu tentou reanimá-lo por 30 minutos, mas sem sucesso. A mulher de Navalny, Yulia Navalnaia, disse não acreditar totalmente na morte do marido. Os Estados Unidos e a União Europeia culparam o governo de Vladimir Putin pela morte de Alexei Navalny. O presidente americano Joe Biden afirmou três vezes que Putin é o responsável. Ele convocou uma entrevista coletiva e afirmou, não se enganem, Putin é responsável pela morte de Navalny. Um repórter então pediu para que Biden desse mais detalhes, mas o presidente americano afirmou que não tinha. Ele disse, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não há dúvida de que a morte de Navalny é uma consequência de ações de Putin. A União Europeia também mirou em Putin. Charles Michael, presidente do Conselho do órgão, escreveu nas redes sociais que Navalny lutou pelos valores da liberdade e da democracia. Disse, dessa forma, a União Europeia considera o regime russo o único responsável por esta morte trágica. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente da Letônia, Edgars Hinkiewicz, pode ser assim, também disseram que ele foi morto pelo governo russo. E nós vimos imagens dele, enquanto a gente está falando, quem está vendo, agora é só TV e redes sociais, está passando imagens. Olha, a Rússia é muito impressionante, os opositores do Putin, eles têm uma predileção por cair de janelas. Acontece muito, viu, Coutinho? Eles chegam perto de janela, dá aquela tentação e pimba. Moscou, fora de Moscou, outros morrem envenenados também, acontece com uma frequência impressionante. E agora é esse. É claro que a Rússia não é uma democracia já faz tempo. Ah, mas não é uma democracia um pouco autoritária? Não, não é. É um regime autocrático, em que a oposição não tem liberdade plena de se manifestar. E aqueles que se lançam contra Putin adquirem o estranho hábito de morrer. Morrer deixa de ser um hábito, Coutinho, porque é o tipo de coisa que só se faz uma vez. Então passa para o próximo opositor. É claro que isso acena para uma coisa muito ruim.